Mas vamos falar mais um pouco do vereador em si. O vereador é para ser preso, para ser condenado pela lei de improbidade? Não. Tem um lado bom também do vereador. O vereador é remunerado, tem um subsídio. O vereador não recebe salário, recebe subsídio. Isso está lá na Constituição. Quem chama a remuneração de subsídio é a nossa Constituição. Então, o vereador, o prefeito recebe subsídio. E esse subsídio é estabelecido em lei. Tem uma lei que vai dizer quanto o vereador vai ganhar. Uma outra norma que existe em relação ao vereador e que ele precisa estar atento é a fidelidade. O vereador tem um vínculo com o partido político. Isso é importante. Você precisa saber em que partido você está e o que é que seu partido tem uma relação com você. Porque você vai ter que cumprir uma relação de fidelidade. Que, se você não cumprir, você perde seu mandato. Está certo? Então, isso está na Constituição. Isso não é só uma norma eleitoral. Para lá na Constituição, a fidelidade partidária como regra constitucional. É um princípio que o vereador tem que obedecer. Embora a legislação, Ednésio, deixe essa brecha para, em determinado período, ele poder mudar de partido. Tem essa possibilidade. Sim. Mas essa brecha de mudar de partido, que é chamada janela, isso ocorre só no início do ano eleitoral. Então, do momento em que ele se elege até chegar a esse momento da janela eleitoral, que, se não me engano, é no mês de abril, março, abril, do ano da eleição. Então, só no último ano, lá, os últimos nove meses, é que ele pode se afastar dessa fidelidade partidária, que ele pode trocar de partido. Fora isso, não. Ele tem que obedecer. Tem partido que não tem nenhuma regra. Deixa o vereador à vontade. Mas tem partido que não, que estabelece regras rigorosas para esta questão da fidelidade partidária. Mas aí é por conta do partido. Cada partido estabelece sua regra. Está certo? Uma outra coisa que é interessante saber é que o vereador tem um período de trabalho em um período... O poder legislativo, a Câmara em si, trabalha um período e tem os períodos de recesso parlamentar. Então, a Câmara, por exemplo, isso depende de cada cidade. Em Conceição do Coité, no caso, nós estamos falando aqui, no caso da Lei Orgânica de Coité, o recesso de Coité, é a atividade, o período de trabalho do vereador vai de 2 de fevereiro a 16 de junho. Depois retorna, tem um período de recesso, que é mais ou menos o recesso junino, aí volta a trabalhar em 1º de julho e vai até 22 de dezembro. Iniciando um novo recesso que vai até 2 de fevereiro. deverá ser oficializado, a partir de agora, as férias, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, de, como todo trabalhador, ter direito ao 13º vencimento, que, no caso, subsídio, e às férias. Então, haverá aí uma mudança na lei orgânica ou no regimento para reconhecer o período de férias coletivas dos vereadores. Isso deverá ser feito em breve.